O DJ não para o som que eu já quero tomar Sequência de pau lá dentro, vai amor, pode socar O DJ não para o som que eu quero tomar Sequência de pau lá dentro, vai amor, pode socar Sequência de pau lá dentro, sequência de pau lá dentro, vai amor, pode socar Mulher fileta, com ela é sem ver se prosa de quatrão que ela fica e pede Pra tomar piroca, se eu te pegar, olha o que eu faço pra gostosa Eu rasgo a sua xereca e te deixo toda a porta Encosta, chota, encosta, encosta, encosta agora Encosta, encosta, encosta na piroca Encosta, 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 sua gostosa Encosta, chota, encosta, 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 encosta na piroca Eu não peço, eu mado, então fica de quatro agora Eu não peço, eu mado, fica de quatro agora Encosta, chota, encosta, chota na piroca Encosta, 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 encosta na piroca De novo, porra Ô DJ não para o som que eu já quero tomar Sequência de pau lá dentro, vai amor, pode socar DJ não para o som que eu quero tomar Sequência de pau lá dentro, vai amor, pode socar Sequência de pau lá dentro, sequência de pau lá dentro Sequência de pau lá dentro, vai amor, pode socar Sequência de pau lá dentro, sequência de pau lá dentro Vai amor, pode chocar Sequência de pau lá dentro Sequência de pau lá dentro Sequência de pau lá dentro Vai amor, pode chocar Mulher fileta, com ela é sem verso e prosa De quatrão que ela fica e pede pra tomar piroca Se eu te pegar, olha o que eu faço pra gostosa Eu rasgo a sua xereca e te deixo toda a porta Encosta, chota, encosta, encosta, encosta Agora encosta, 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 encosta Eu não peço, eu mado, então fica de quatro agora Eu não peço, eu mado, fica de quatro agora Encosta, chota, encosta, chota Na piroca, encosta, chota Ai sua filha da puta Encosta agora, encosta, encosta, chota Na piroca, encosta, encosta, encosta Encosta agora, encosta, encosta, chota Só gostosa, encosta agora, encosta, encosta Ai Niquinho, é tão agressivo Eu sou mal, mal, mal Eu sou mal, mal, mal DJ G de novo, porra Pap, 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 pap Tchau, tchau.